Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Sancionada em Blumenau a lei Agosto Laranja, de conscientização da Mielo Meningocelli. Fundação Cultural apresenta arquivos históricos de Blumenau e região. Tramita nas comissões permanentes da Câmara, projeto de lei que dispõe sobre o uso de GNV nos veículos da frota pública do município. Hoje é quinta-feira, 15 de junho de 2017, feriado, dia de Corpus Christi. TVL Notícias está no ar. Câmara Mirim promove na próxima segunda-feira a sua tradicional sessão itinerante. Todos os anos os vereadores mirins fazem duas reuniões de plenário fora da Câmara. E essa vai ser a primeira da atual legislatura. A sessão itinerante dos mirins vai acontecer na segunda, então, dia 19, na Escola Adelaide Stark, no bairro Itopava Norte, a partir das 3 horas da tarde. Agora leia aqui em Blumenau o Agosto Laranja, de conscientização da Mielo Meningocelli. A sanção ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura e contou com a presença de pais, amigos e portadores de Mielo Meningocelli. O Agosto Laranja será um mês especial para divulgação de ações de prevenção e conscientização da doença. O projeto foi apresentado na Câmara pelo vereador Gilson de Souza. É uma patologia que é pouco conhecida na cidade. Então nós vamos pintar essa cidade de agosto de laranja para chamar a atenção da sociedade, para que elas possam entender, para se conscientizar também e para conhecer um pouquinho da patologia. É importante isso, é importante para a associação, é importante para a patologia de uma forma geral. Que pouca gente conhece a Mielo Meningocelli. E agora em agosto, com uma divulgação mais ampla, com o mês e com a cor, vão conhecer. O mês Agosto Laranja, em Blumenau, será de muitas atividades, para a associação de amigos, pais e portadores de Mielo Meningocelli. Isso aqui é uma grande conquista de conscientização para as famílias, nesse mês de agosto, se conscientizar, prevenção, porque a patologia é uma patologia muito difícil, muito cara. Então a gente tem certeza que a partir de Blumenau, que outros municípios também, até estados, que coloquem, façam esse mês de conscientização, prevenção, que esse é o principal, assim, para ajuda para essas famílias, com certeza. E então será agora, no mês de agosto, como ela deverá se desenvolver na prática? Qual é a ideia de vocês? A nossa ideia é colocar o agosto todo de laranja, pintar a ponte de laranja, as luzes todas na ponte aqui também, né, de laranja. Então o nosso uniforme, a gente vai também colocar a laranja e tentar, assim, sabe, visitar e ter a colaboração de toda a comunicação, para agitar mesmo a cidade no mês de agosto, do mês mesmo de conscientização, para a prevenção da Mielo Meningocelli. O projeto de lei, quando apresentado na Câmara, foi subscrito também pelo vereador Alexandre Matias. Tive a grata surpresa de receber o convite do vereador Gilson para subscrever esse projeto tão importante, né, para os portadores da Mielo Meningocelli, aqui do nosso município, com agosto laranja. Então, de pronto, acabei aceitando esse convite do vereador Gilson, juntamente com o vereador Marcos da Rosa. Eu já tive, sou um dos padrinhos da Associação APM, né, já antes de ser vereador, tive a oportunidade de ajudar essa importante associação aqui da nossa cidade, que dá um suporte muito importante para todas as familiares, para todos os portadores dessa doença. Foi lançado ontem aqui em Blumenau a sexta edição do Casamento Coletivo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 16 de agosto na Fundação Pró-Família. O Casamento Coletivo está marcado para o dia 16 de setembro na Vila Germânica e no Galegão. A expectativa da Pró-Família é receber a inscrição de 300 a 500 casais neste ano. E veja depois do intervalo. A Fundação Cultural apresenta arquivos históricos de Blumenau e região. Tramita nas comissões permanentes da Câmara, projeto de lei que dispõe sobre o uso de GNV nos veículos da frota pública do município. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência cada vez mais perto de você. Essa semana, a Comissão Especial Temporária da Câmara de Acompanhamento dos DICs de Blumenau fez a sua primeira reunião de trabalho. O encontro com a participação dos vereadores definiu a agenda de atividades e encaminhou as primeiras ações do grupo. No dia 10 de julho, está marcada a primeira reunião aqui na Câmara de Vereadores. Falando em comissões, ontem à tarde também aconteceu a reunião da Comissão Especial da Câmara sobre segurança pública. E na próxima semana, a gente mostra os detalhes também desse encontro aqui no TVL Notícias. O vereador apresenta projeto de lei para que frota pública tenha possibilidade do uso do GNV. Tramita nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores, projeto de autoria do vereador Alexandre Matias, que dispõe sobre a conversão de motores de veículos da frota pública para uso de gás natural veicular no âmbito do município de Blumenau. Esse projeto tem um apelo ambiental e também econômico. A gente apresentou esse projeto aqui na Câmara de Vereadores com o intuito de converter todos os automóveis, seja do Executivo, da Prefeitura e também do Legislativo aqui da Câmara de Vereadores de Blumenau, para que seja feita a conversão desses veículos à gasolina para o gás natural, o GNV. Como eu mesmo disse, a gente tem um ganho a nível ambiental, pois o GNV diminui em 90% o monóxido de carbono despejado pelos carros da gasolina no meio ambiente e também a questão econômica, pois o GNV dá uma economia de até 60% em relação à gasolina de autonomia e custo de abastecimento. Então é um projeto muito relevante para a nossa cidade, que eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores vão analisar com muito critério e, se Deus quiser, vai ser passado também no plenário da nossa Câmara. O vereador Jovino Cardoso Neto defende a proposta e vai mais longe. Sugere o uso de GNV também na frota do transporte coletivo urbano. Tive a oportunidade, enquanto vereador, na segunda legislatura, em apresentar o projeto também dessa autoria, mas, infelizmente, foi negligenciado pelas comissões. E hoje, eu vejo com bons olhos, é um processo que vai trazer uma economia para o município e, além de trazer mais qualidade de vida, a questão do meio ambiente. Não vamos poluir tanto quanto polui o atual sistema de abastecimento, de consumo, na verdade, que é a gasolina ou o que seja o óleo diesel, nos veículos da frota do município. É um ganho importante. Não diferente também, Minosso, a questão do próprio processo dos nossos ônibus que circulam no perímetro urbano. Dos três estados do sul, nós temos o Rio Grande do Sul, temos Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina é o único que não tem parte da frota, em algum desses estados que eu mencionei, já tem a sua frota com gás veicular e Santa Catarina não tem. Então, Blumenau, eu apresentei esse projeto, infelizmente, foi rejeitado, mas acredito que esse projeto, então, que está tramitando aí para a frota do município, tenhamos isto e que seja aprovado para ganho da cidade na questão da economia e também no meio ambiente. Exposição da Fundação Cultural com Arquivos Históricos aproxima as pessoas da história de Blumenau. A mostra fica aberta ao público até o final desse mês de junho. Pensando em dividir um pouco da história de Blumenau com a população, a Fundação Cultural faz uma apresentação de alguns tesouros. É uma exposição de arquivos históricos da cidade, com o tema Arquivo Histórico de Blumenau e suas tipologias documentais. Essa exposição, ela faz parte, então, de um projeto a nível nacional, onde os arquivos do Brasil se organizaram para celebrar essa semana dedicada aos arquivos, né? E uma forma de Blumenau também estar participando deste evento é justamente mostrar as suas tipologias documentais. Nós temos no Arquivo Histórico da cidade uma diversidade de documentos das mais diversas formas, são documentos textuais, iconográficos, hemerográficos, temos uma diversidade de áudio, enfim. E essa documentação, ela sendo exposta, o Blumenauense, o visitante que vem ao mausoléu, doutor Blumenau, terá a oportunidade de conhecer um pouco do que se guarda, quais são as memórias da cidade. A exposição leva o nome de José Ferreira da Silva, um político, historiador, escritor e pesquisador. Ferreira da Silva, na década dos anos 60, ao retornar a Blumenau, que ele for prefeito, e em 41 ele deixa a cidade e retorna em 60 para ser o diretor da Biblioteca Pública, e naturalmente ele, estando muito próximo dessas áreas de patrimônio histórico, ele começa com o acervo que vai dar origem ao arquivo histórico, que é o nosso patrono, e também com o falecimento de Edith Gertner, foi ele o mentor da criação do Museu da Família Colonial, que este ano celebramos 50 anos, e também o cemitério de gatos. A visita ao mausoléu doutor Blumenau, para conhecer os registros mais marcantes, desde os tempos da colonização, pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas, até o final do mês de junho. O acervo é composto basicamente por documentos textuais, como manuscritos, impressos e datilografados, como correspondências, processos, relatórios, livros, jornais e revistas, proveniente dos poderes executivo, legislativo e de particulares. Os documentos abrangem o período de 1832 até os dias atuais. Também tem as fotografias, gravuras, desenhos e estampas, discos de vinil, disquetes, fitas, cassetes e muito mais. Tem o mapa de Blumenau de 1905, que mostra a grandiosa extensão de território, que diminuiu em 1930, quando começaram os desmembramentos que deram origem a 42 novos municípios que hoje formam o Vale do Itajaí. Cada visitante pode aprender um pouco sobre o passado e valorizar o presente e futuro. A maneira de fazer com que as pessoas se conscientizem da importância dessa documentação é justamente ela visualizando e já se preocupando com o futuro. Estamos na era da informática, na era digital, e os arquivos também precisam estar atentos de que forma eles vão preservar essa documentação. E de que forma? No caso dos periódicos do século XIX, os jornais, eles já estão sendo digitalizados. Já estamos com um número de 37 títulos, que corresponde a mais de 500 mil unidades. Se formos contar por unidade cada uma das páginas de jornais, isso dá muito mais. E se pensarmos nesse contexto todo que existe no arquivo, são mais de um milhão de documentos. Todos esses registros têm um acervo iconográfico com mais de 120 mil fotos já catalogadas e outras 200 mil fotos que aguardam para ser catalogadas, algumas que aguardam para ser reveladas, porque chegam diariamente acervos novos. Além da hemeroteca, com todos os jornais impressos e distribuídos aqui em Blumenau, desde 1882, desde o 1º de janeiro de 1882, que foi Blumenauer Zeitung do Hermann Baumgarten, que aliás dá nome, a hemeroteca daquele arquivo histórico. Então é de uma riqueza sem fim para a nossa história e para a nossa cultura. Blumenau é uma cidade colonizada por imigrantes europeus, que produziram uma farta documentação onde retrata a vida cultural da região. Esses e outros arquivos também ajudam na busca pelos familiares que chegaram aqui na época da colonização. Os arquivos, eles são verdadeiras fontes documentais de prova que muitas vezes as pessoas, no caso de genealogia, eles querem estudar, investigar o seu antepassado. E nós então temos condições de ajudar, não vamos resolver o problema do cidadão, mas vamos poder ajudar com informações para que ele possa dar sequência, que hoje está muito em evidência, a busca da cidadania alemã, italiana e de outras regiões, no caso de Europa, que a juventude de hoje está em busca do seu retorno para a Europa. Isso é uma característica muito forte que estamos percebendo no arquivo e a documentação que temos tem auxiliado bastante. E agora aqui no TVL Notícias, você acompanha a agenda do final de semana que está chegando aí. Luan Santana estará em Blumenau nesta sexta-feira com o primeiro show da turnê Hesteg Luan 1977 em Santa Catarina. O show é a partir das 22 horas no Parque Vila Germânica. E neste sábado tem feijoada da Sociedade de Amigos do Batalhão no Parque Vila Germânica a partir das 11 horas. E atenção pessoal dos clubes de caça e tiro. No Domingão tem festa da Rainha do Bolão na Sociedade de Bolão Tirolês. E no feriado desta quinta-feira o tempo continua firme, não há expectativa de chuva e a temperatura máxima começa a entrar em gradual e elevação, atingindo até os 25 graus aí na tarde desta quinta-feira. Ainda não há expectativa de chuva e o tempo continua firme. Com a previsão no tempo direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Lembrando que hoje no feriado de Corpus Christi não tem sessão ordinária aqui na Câmara. A próxima reunião dos vereadores acontece na terça que vem às três da tarde. Outro lembrete é de que amanhã ao invés do TVL Notícias você vai acompanhar aqui na TVL o resumo da semana, já com os destaques dessa semana aqui na Câmara. Para mais notícias acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quinta-feira de feriado fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri